Este é Norton, e esta é a história de seus sapatos de cadarço. Todos os dias ele fica orgulhoso, economizando alguns segundos quando se veste para o trabalho. Norton mora nos fundos de sua loja de sapatos de frente para o jardim. Seu maior prazer na vida é gastar os segundos que economizou tomando seu café de colher. Depois economiza de novo calçando os sapatos já amarrados. Faz isso há tanto tempo que se esqueceu de como amarrar um cadarço. Ele tem 5 minutos para abrir a loja pontualmente às 7h30, ou toda a perfeição de sua vida entrará em colapso. Norton morreu ali mesmo, e ninguém sentiu sua falta. O jardim cresceu, e o corpo do vendedor de sapatos passou a fazer parte da paisagem. Música Música Legenda Adriana Zanotto